Olá, está começando o Diálogos Parlamentares, um programa da TV Assembleia que a cada edição conversa com um deputado e mostra para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento. E neste programa nós contamos com a presença do deputado Beto Fantinel do MDB, ele que é o vice-presidente da Comissão de Educação aqui na Assembleia e tem várias atribuições desde o início do seu mandato. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Eni, por estar contigo aqui com a equipe da TVAL. É uma satisfação a gente poder repercutir um pouco da nossa atividade parlamentar aqui pelos microfones, pelas câmaras da TVAL. Pois é, o senhor assumiu neste ano e já tem uma agenda e compromissos e além da agenda parlamentar aqui, as suas ações do Parlamento elas estão sendo muito bem presenciadas por todos os colegas parlamentares, né? Eu até quero começar, deputado, por um projeto, já que o senhor é o vice-presidente da Comissão de Educação e o senhor já tem um projeto que está tramitando, está na Comissão de Constituição e Justiça que estabelece carga horária mínima para a educação física nas escolas de educação básica. E nesse momento de pandemia, como a gente sabe que a atividade física sempre foi fundamental, mas eu acho que nesse período de pandemia, onde a obesidade tomou conta das famílias, eu acho que é primordial. A gente precisa fazer com que as crianças tenham gosto pela atividade esportiva. Primeiro, pelo cuidado da saúde. Segundo, para que nós possamos ter um país que tenha as possibilidades de revelar pessoas na área do esporte, do atletismo. Nós acompanhamos as Olimpíadas e a gente vê que é uma superação sempre as nossas conquistas das medalhas. É sempre gente que fez por superação, com muita dificuldade. A gente precisa apoiar mais e também, no sentido da Organização Mundial da Saúde, recomendar que as nossas crianças tenham pelo menos três horas de atividade esportiva semanal. Nós retomarmos isso que já estava no currículo no passado e ao longo do tempo a gente foi dando espaço para outros tipos de aula, outro tipo de ensino. E o ensino da educação física, a prática do esporte, acabou perdendo espaço. E o que a gente quer é fazer esse debate, propor aí que nós possamos avançar nessa construção para que tenhamos aí, devolvemos aí as três horas, aulas da prática de educação física para as nossas crianças aí, podendo construir um novo cenário a partir destas possibilidades. É incrível que eu recebi visita de crianças me pedindo isso, né? Que amor! Então, realmente é relevante, né? Então, o projeto surgiu a partir de solicitação de crianças? Teve, eu recebi solicitações de crianças que vão nas escolas e me pediam que eu pudesse, queriam ter mais prática esportiva e também, no mesmo sentido, nós temos uma construção da federação dos professores de educação física que nos solicitaram que a gente pudesse encaminhar. Então, somando a demanda com a importância da pauta, a gente encaminhou esse PL para ser discutido. Está sob hoje na relatoria do deputado Zucco, que deve fazer o seu relatório aí para a Comissão de Constituição e Justiça. E a gente gostaria de poder avançar nessa pauta para devolver aí a possibilidade das crianças ter a aula de educação física três vezes por semana. Os atletas hoje são uma referência para as crianças, né, deputado? A gente verifica isso nas Olimpíadas, nas mais diversas categorias, mas assim, é a saúde também, né? É uma conjunção, né, quando a gente percebe aí a possibilidade de ampliar. Quando a gente vê uma criança dizer o seguinte, olha, a gente gostaria de ter mais atividade física. Quando a gente percebe que isso conflui aí por uma possibilidade de melhorar a saúde dessas crianças, de dar gosto a elas pela prática esportiva, e aqui um pouco está descobrindo atletas, né, e possibilitando uma caminhada de pessoas que se descubram dentro da atividade esportiva, certamente é uma pauta que a gente precisa dar relevância e tratar ela com a devida seriedade que merece. Eu espero que nós possamos avançar nessa pauta. Eu sei que tem algumas questões aí que acabam sendo debatidas, porque muda aí o número de aulas de educação física, muda o número de funcionários, de professores, aliás, então a Secretaria de Educação tem um pouco de preocupação com isso. Mas eu espero que a gente possa superar isso e caminhar para aprovar a SPL. O senhor vem lá da região central do Estado, da 4ª Colônia, e também dois projetos, né, deputado tramitando aqui. Um que declara a região da 4ª Colônia como a região gaúcha da paleontologia, e o outro que é o projeto 150, que institui a rota turística da 4ª Colônia, capital gaúcha da paleontologia. A TV Assembleia, inclusive, já foi há muitos anos lá, nós tínhamos a colega Márcia Schmidt aqui, que fez um super trabalho. A gente foi conhecer aquela região, deputado. Que maravilha que é. É uma região... Eu sou oriundo da 4ª Colônia, então, pela primeira vez, tem alguém nascido nessa região aqui no Parlamento, né, uma região pequena, são nove municípios. Nós temos aí, e foi referenciado agora pelo Guinness, nós temos a formação mais antiga do mundo, então, as descobertas, as formações rochosas. Então, ali estão as melhores descobertas, as descobertas mais antigas. Se nós fôssemos falar sobre... Tinha um filme muito famoso dos dinossauros, aí, que era o Parque dos Dinossauros, né, os fósseis encontrados na 4ª Colônia são a voz deles, né, então, nós temos as descobertas mais antigas do mundo de fósseis. E merece esse destaque para essa região, ela vem com um estudo da Universidade Federal de Santa Maria, vem referenciada pelo conjunto de gestores municipais que tratam essa pauta. Essa região, hoje, busca o reconhecimento como um geoparque. Nós temos, somos reconhecidos como aspirante a geoparque pela Unesco. Então, o contexto, né, dos achados, da formação, do reconhecimento dessa formação rochosa, faz com que a gente apresente esse projeto de lei e que nós possamos avançar no desenvolvimento do turismo dessa micro região do Estado, que é uma região importante. Agora, nós temos lá as termas romanas que possibilitaram, fazem com que a gente tenha muitos turistas ali, né, visitando as termas, e eles buscam outras possibilidades. Por isso que a gente quer reconhecer essa rota turística da paleontologia para que as pessoas possam desbravar um pouco mais da 4ª Colônia, do parque da 4ª Colônia, dos encantos da 4ª Colônia, seja da gastronomia, seja do turismo religioso. A gente, em Dona Francisca, a gente tem o Corônia de Ilho Daronque, né, o primeiro coroinha beato do mundo, né, que pode ser santificado. Então, nós temos o João Possobon, nascido em São João do Polesne, ele andava com a Nossa Senhora nas costas, fazia uma visita em todas as comunidades, está em processo de beatificação. Se nós formos para a Faxinal de Soturno, a gente tem lá o São Pio, que é a segunda ermida de São Pio no mundo, né, que é um padre, que tem uma belíssima história. E tudo isso conflui para que a gente possa construir e fortalecer o turismo nessa região do Estado, somado, sem dúvida nenhuma, às descobertas fósseis dos nossos dinossauros, que encantam não só as crianças, como os adultos. Por isso que a gente trabalha nesse sentido desses dois PLs para chamar a atenção do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo sobre a importância da paleontologia e do desenvolvimento turístico dessa região. Pois é, deputado, e o turismo também contribui muito com a economia. Olha o que é a região da Serra Gaúcha, que sobretudo Gramado e Canela, e ali pega todos os municípios da região, Caxias também é uma referência. O povo do Brasil, até outros de fora, vem para a Serra Gaúcha. Eu acho que é importante que o Estado do Rio Grande do Sul avance nessa questão do turismo, né, deputado? Porque é assim que os municípios vão crescer ainda mais, né? Sem dúvida. Eu defendo que as pessoas que vão até a Serra Gaúcha, a gente possa ter uma política de vender o destino aqui no Estado, próximo destino dela, porque se ela está buscando a Serra Gaúcha, ela está buscando um diferente, algo diferente, a gente tem que vender outros atrativos turísticos, que nós temos no Rio Grande do Sul e temos muitos, né? E eu destaco esse da quarta colônia, de onde eu tenho a origem, pelos encantos que se tem e pelas questões que são muito relevantes. Se a gente falar em Tecodonte, por exemplo, não existe nenhum Tecodonte mais completo do que os achados nessa região. Então, realmente, nós precisamos trabalhar a temática do turismo, porque agrega valor, é uma indústria sem chaminé, nós podemos explorar as nossas potencialidades naturais, agregando desenvolvimento econômico e social, e é uma região que carece do desenvolvimento econômico e acredito que o turismo seja a grande potencialidade para o desenvolvimento dessa microrregião do Estado. O senhor também é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado, e é o presidente da Frente Parlamentar das Oliveiras, que as Oliveiras agora viraram modinha no Rio Grande do Sul, e que coisa boa, né? É verdade. Acho que as Oliveiras também fazem parte de um processo de desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos aqui recebendo premiações internacionais. Há poucos dias nós recebemos uma premiação de uma espécie grega cultivada, que a gente fez o azeite aqui e fomos reconhecidos. Foi pela primeira vez um azeite da coroneique, da espécie coroneique das Oliveiras, premiado na Grécia, produzido fora da Grécia, fora da região. Então, realmente, nós temos uma significância muito importante e eu acredito que nós temos um caminho muito longo a percorrer, porque nós produzimos apenas 1% do azeite de oliva consumido no Brasil. Então, nós temos ainda um avanço muito grande. São mais de 6 mil hectares, hoje, cultivados de olivais no Rio Grande do Sul. Nós estamos estimulando. Teremos agora uma reunião para buscar os gargalos da cadeia produtiva, para que a gente possa facilitar o financiamento, que a gente possa facilitar a certificação e que nós possamos incentivar a produção de oliveiras, de olivais no Rio Grande do Sul, como agregação de renda para as propriedades. Nós temos aqui uma possibilidade muito concreta, assim como a produção da uva, dos parreirais, a produção dos olivais, ele está intimamente também consorciado com o turismo. Eu visitei alguns lugares que se tem a exploração da produção das oliveiras, das azeitonas, a produção do azeite convergindo com o turismo. Então, isso também é importante a gente destacar e eu tenho convicção que a produção das oliveiras no Rio Grande do Sul vai tomar uma proporção muito maior e que bom que virou uma moda e que as pessoas se entusiasmem para produzir, porque isso vai dar retorno econômico, retorno de melhorias para as regiões que têm potencialidade de desenvolvimento das oliveiras. Tem a rota das oliveiras e as oliveiras estão distribuídas, produções em várias regiões de estado, até na fronteira oeste de Samborja, por exemplo. Na fronteira, que é especialmente um espaço que a gente precisa aproveitar as áreas, elas se adaptaram muito bem, desenvolvem muito bem e ajudam a agregar valor à produção desse espaço que é subdesenvolvido. Nós temos uma metade do Rio Grande que ainda tem dificuldade no desenvolvimento e as oliveiras estão sendo uma das potencialidades. Eu acredito muito no cultivo das oliveiras porque elas agregam valor à propriedade, agregam valor ao ambiente e dá para ser consorciado com o turismo. Eu tenho convicção que nós faremos uma boa caminhada com as oliveiras no estado do Rio Grande do Sul e cada vez mais nos tornando referência, porque nós produzimos no Rio Grande do Sul e principalmente Rio Grande do Sul, Minas Gerais e um pouco de São Paulo, que elas se adaptaram melhor e que a nossa produção possa suprir aí as necessidades do nosso Brasil afora. Eu tenho ido nos restaurantes e tenho cobrado que o azeite seja o azeite gaúcho. E o extra virgem, né, deputado? O extra virgem, né? O extra virgem, né? Que é o nosso top aqui, que ele tem uma qualidade, tem um sabor. Então é importante a gente destacar isso, incentivar que as pessoas possam consumir o azeite gaúcho pela qualidade, né? Tem uma série de propriedades. O azeite, quanto menos tempo, quanto menos tempo entre a produção e consumo é melhor, quanto menos tempo em contato com o oxigênio ele é melhor, quanto mais perto de onde ele é produzido ele é melhor, é mais saboroso, sofre menos degradação no seu sabor, na sua qualidade, por isso que a gente tem que chamar a atenção e fazer propaganda para o nosso azeite gaúcho. E ele demora, deputado, o período de produção dele, de crescimento, tudo das próprias oliveiras, é bem demorado esse processo, né? As oliveiras, elas, para atingir a escala comercial, é a partir do quinto ano, né? Então as pessoas, por isso que nós temos vários gargalos para superar. A gente pode dizer o seguinte, vamos diversificar do plantio do tabaco para as oliveiras. O tabaco, tu planta ele em setembro, agosto, setembro, em dezembro tu tá colhendo, em março tu tá com dinheiro, né? As oliveiras, tu tem que plantar elas, ter uma série de cuidados para depois de cinco anos, a gente ter aí uma escala comercial de produção para se produzir o azeite ou se produzir aí ela comercialmente e ter agregado valor e agregar valor à propriedade. E na questão econômica com relação ao valor, hoje o azeite fabricado aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, ele tem um preço superior aos demais, inclusive há muitos importados que estão aqui, não é, deputado? Sem dúvida, e eu faço um alerta, os importados, eles muitas vezes, eles perdem a qualidade, né? Nós estamos trabalhando aqui também para que nós possamos apresentar uma legislação discutindo a possibilidade de obrigar que os azeites tenham o ano da sua produção, né? Porque quanto mais novo, melhor. Os azeites que vêm de fora, muitas vezes, eles são batizados, nós tivemos várias operações, né? Há poucos dias aí foi deflagrado uma operação muito grande na fronteira de azeites que vêm misturados com azeite de soja. Então, na verdade, o que eu posso dizer é que o azeite gaúcho, ele é certificado, ele é bem produzido, ele tem qualidade e propriedade que é bom para a saúde das pessoas. Usem o azeite gaúcho. E a questão do valor dele também é porque nós chegamos no mês de dezembro e quase a gente não tem mais azeite gaúcho, porque a produção ainda, ela é insuficiente pela demanda que a gente tem no Estado. Por isso que a gente incentiva também que tenha maior produção e que nós possamos suprir o mercado não só gaúcho, mas o mercado externo brasileiro. Tomara que seja uma referência, né, deputado? Exatamente. Inclusive de exportação, por que não, né? Exatamente. Por que não? Nós possamos suprir as questões internas e também externas do nosso... Exatamente. Bom, como o nosso programa é curto, eu tenho que ir meio que atropelando os seus projetos, os deputados são todos muito importantes que estão tramitando, mas eu quero ir agora para o seu projeto 252, que também está na CCJ, né, todos estão na CCJ tramitando. Esse é o que veda as instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedade de arrendamento mercantil de celebrar contratos de empréstimo de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários e aposentados. Bom, esses aqui já tem dois tramitando, um inclusive era do deputado Vilmar Lourenço, e é um problema muito sério, deputado. Já tinha um projeto de 2008 do deputado Alceu Moreira, hoje deputado federal, que proibia o telemarketing no Estado. Hoje, este ano, um projeto do deputado, inclusive com o apoio de vários colegas do Elton Weber, ele melhorou esse projeto, deputado, porque antes era só para as ligações, hoje são WhatsApp, e-mail, e tantos os outros meios que a gente tem, né? É muito preocupante, deputado. E, às vezes, eu digo assim, a gente só vive para atender telefone, para atender só essas chamadas, assim, inconvenientes, e só telemarketing. É verdade. Seja no telemarketing ou seja na vigarice, né, que algumas instituições ajudam a implementar, e hoje o aposentado, ele é assaltado, porque, eu digo assaltado, porque alguém vai lá, faz um empréstimo, né? E aí é o aposentado que tem que provar que ele não solicitou esse consignado. E o que nós estamos propondo é que a instituição, se não conseguir provar, né, se não foi o pensionista, o aposentado que solicitou, se ela não conseguir provar, ela vai ter que arcar com esses custos. Não podemos fazer com que a gente faça da vida daqueles que contribuíram ao longo da sua vida, né, para ter a sua previdência, a sua aposentadoria, a vida dessas pessoas virem, né, praticamente um inferno, porque os vigaristas, os criminosos fazem consignados ou alguém outro, né, que está em volta aí da pessoa acaba fazendo, e depois a instituição bancária diz, olha, pois é, foi feito. Não, não, a instituição vai ter que dizer quem fez, como é que fez, onde que está assinado, e vai ter que comprovar que foi realmente a pessoa que solicitou. Nós não podemos fazer com que essas situações façam da vida daquelas pessoas que ao longo do tempo contribuíram para ter o direito à sua previdência, né, um verdadeiro pesadelo. É nesse sentido que a gente propõe esse PL, ele foi aprovado no Estado de Santa Catarina, está sendo implementado, e a gente buscou um modelo semelhante ao de Santa Catarina para que nós possamos também aí pôr as instituições bancárias, né, no compromisso de ter mais seriedade e coerência na prática do oferecimento e do contrato também dos consignados. Pois é, a tecnologia veio para ajudar, né, deputado, mas tem o outro lado, né, inclusive, porque estão sempre, os criminosos estão sempre buscando e inovando, né, deputado. Eu fui já vítima duas vezes de utilização do meu cartão de crédito, né, então a gente sempre toma todos os cuidados e a gente que é um pouco mais jovem acha que tem um pouco mais de conhecimento, né, na tecnologia, e a gente acaba sendo vítima também. Imagina essas pessoas que, né, a tecnologia já nasceu quando ela já tinha uma idade um pouco mais avançada, Então, também sofrem muito com isso. Por isso que é importante a gente proteger essas pessoas desses malfeitores. Deputado, o outro projeto estabelece o fornecimento de dispositivo para rastreamento da localização de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado. Como que é esse projeto? Esse projeto veio no sentido, a gente teve aquela trágica perda de dois soldados do Corpo de Bombeiros quando incendiou a Secretaria de Segurança do Estado e logo em seguida eu acompanhei um pronunciamento de um familiar de um deles e realmente muito comovente. Eu busquei o protocolo, protocolar esse projeto de lei para poder discutir também com o Corpo de Bombeiros, com a área técnica, para ver a melhor forma possível da gente chipar aí, né, ou capacete, ou colete e poder fazer, ter um controle dos espaços onde esses servidores, essas pessoas, os bombeiros estão atuando. Até porque isso pode colaborar para que em algum momento, né, de um combate a um incêndio possa ser feito esse monitoramento e ser feito comunicação mostrando que eles podem estar num local de risco acentuado ou dando orientações. Então a gente quer, com esse PL, discutir com o Corpo de Bombeiros, já tive uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros, discutir com a área técnica para que nós possamos realmente implantar já um referenciamento de localização e poder auxiliar para que essas tragédias possam ser evitadas. Obviamente ele foi favorável, né, deputado? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem ainda alguns questionamentos sobre a tecnologia, que tipo de tecnologia, como a gente poderia fazer, mas isso a gente, com o maturar, com o andamento do processo desse projeto de lei, a gente vai discutindo e vai encontrar uma forma de permitir que o governo, que o Corpo de Bombeiros possa implantar a melhor tecnologia, a tecnologia mais adequada e que possa segurar a vida desses heróis que são os nossos bombeiros. O senhor atua aqui em várias frentes. A gente já falou da agropecuária, uma das suas bandeiras também, a saúde, a juventude, a educação, tanto que o senhor é vice-presidente da Comissão de Educação, mas o senhor defende muito a valorização da pesquisa científica, aqui no nosso estado, sobretudo, né, deputado? É, Nia, eu tenho uma preocupação com a situação da nossa pesquisa no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando eu vejo manifestações que agridem a pesquisa, eu vejo apoio de parte da sociedade, me preocupa que falta um pouco de comunicação da importância que tem a pesquisa para a vida das pessoas. E eu digo isso porque a pesquisa é quem descobre um novo medicação, um novo tratamento do câncer, uma vacina para o combate ao Covid, tudo isso vem a partir da pesquisa científica. E nós temos algumas situações que me incomodam um pouco aqui no estado. Primeiro que nós não cumprimos aí com o nosso percentual de 1% de apoio à pesquisa, à ciência, à tecnologia, à inovação no estado do Rio Grande do Sul, que é uma realidade e a gente não está deslocado, a realidade orçamentária do estado é difícil. Então a gente, até um certo ponto, tem uma compreensão sobre isso. Mas nós também aplicamos os recursos da ciência e da tecnologia sem um foco. Então a gente dispersa um pouco do dinheiro e não consegue ter um destaque na pesquisa científica. Eu, agora falando na questão da agropecuária, nós somos um estado essencialmente agrícola. Será que nós não deveríamos discutir o estado, o FAPERS, para que nós, uma parte, uma percentual desses recursos sejam garantidos anualmente para o desenvolvimento da pesquisa do setor primário, para que nós possamos nos tornarmos um case de pesquisa do setor primário, avançarmos e ajudarmos a produção primária no estado e que a nossa inovação sirva para desenvolver o agro gaúcho? É uma questão que a gente precisa discutir. E, infelizmente, a gente não vive um bom momento, porque existe um ataque, principalmente na área da pesquisa, que se acha que isso é uma coisa supérflua. Não existe progresso da humanidade sem a pesquisa, sem o conhecimento. A pesquisa é a janela do conhecimento. Então nós precisamos incentivar a pesquisa, pormos foco em alguns setores, desenvolvermos. Eu também gostaria, e até vou propor isso para o estado, que nós pudéssemos, eu quero avançar um pouco mais na pesquisa paleontológica. Essa é uma pauta que me move, porque eu acredito no desenvolvimento econômico e social de algumas regiões do estado, em especial da Quarta Colônia e em torno da formação rochosa de Santa Maria, porque nós temos aí grandes achados, os achados mais antigos do mundo. Se nós tivermos dinheiro para isso, eu acredito que nós vamos ter mais atenção internacional na nossa pesquisa, nós vamos conseguir desbravar, desenvolver turisticamente, desenvolver cientificamente o nosso estado. Mas são questões de pontos de vista. Nós precisamos ter uma estratégia para o desenvolvimento da ciência no estado do Rio Grande do Sul. E que nós possamos dar voz a esse processo de desmantelamento, de combate ao desmantelamento da pesquisa no Brasil. Porque falta dinheiro em algum lugar, tira da pesquisa. Não, a pesquisa, ela é saúde, a pesquisa é vida, a pesquisa é qualidade de vida, a pesquisa é desenvolvimento da humanidade. E nós precisamos defender que nós tenhamos mais recursos para a pesquisa e dessa forma a gente poder desenvolver a nossa sociedade. Seja numa medicação melhor, seja num equipamento que vai produzir mais, vai tornar mais eficiente a colheta, seja num defensivo que vai fazer com que nós tenhamos um aumento de produção. Enfim, eu tenho visitado empreendimentos que investem na ciência, na tecnologia, na inovação, que dá gosto de ver. E ainda bem que o setor privado tem avançado nessa pauta, porque ao longo do tempo nós estamos tirando recursos, principalmente das universidades federais, que é quem até então mais investia nisso, porque fazer pesquisa custa caro, e se não for induzido pelo setor público, até pouco tempo atrás o privado tinha uma dificuldade. Hoje a gente já vê um avanço no setor privado, porque está sendo mais ágil, mais rápido e mais rentável também o processo científico, pela agilidade que se tem. Mas até há pouco tempo a gente só via isso nas universidades públicas e ainda sob ataque de parte da sociedade, parte de alguns setores, que atacam a pesquisa científica como se fosse algo supérfluo, algo que a gente pudesse desprezar perante a nossa sociedade. É o conhecimento, né, deputado, que foi partidarizado, infelizmente, né? Infelizmente. No Brasil, todas as pautas hoje foram partidarizadas. É, hoje mesmo eu falei sobre a questão das máscaras para as crianças de 3 anos de idade. Falei, isso já está virando uma questão ideológica partidária. E não é possível que a gente partidarize tudo. Como foi a doença, a Covid e a vacina. Infelizmente, o cenário político brasileiro é de extremo radicalismo. É um radicalismo que cega as partes e faz desaparecer o bom senso do processo. Eu ainda prefiro o caminho do diálogo, do centro, do bom senso, da construção coletiva e do possível. Eu aprendi muito aqui nesse tempo no parlamento. A gente almeja um cenário X, mas a gente, no final, vê que é possível a gente construir um cenário Y. E esta é a arte do possível, do coletivo, da diversidade, que permite que a gente possa avançar. Talvez não com a agilidade que a gente gostaria, pelo nosso ponto de vista, mas pelo possível do que entende a sociedade. E o parlamento é a representação da sociedade. Aqui é a casa da convergência, do diálogo e da construção coletiva. Sempre que a gente construir coletivamente, ao centro, buscando os processos diversos para um caminho central, a gente vai conseguir avançar. Sempre que a gente manter esse diálogo no radicalismo, a gente vai fazer apenas debates, conversas, e nós não vamos fazer progresso, desenvolvimento, que é o que nos move aqui nesse parlamento. Nós temos só um minutinho de programa ainda, deputado, mas eu quero falar que o senhor foi escolhido recentemente o relator da Comissão Especial da Indústria, né, deputado? O senhor estava falando do público e privado aí, e o senhor tem uma missão muito importante por 120 dias de, inclusive, elaborar o relatório final de todo o trabalho que será realizado pelos senhores. Eu estou muito feliz em receber essa missão. Recebi a pedido de colegas, então isso nos impõe uma responsabilidade muito maior. E a gente pretende construir indicativos, um processo de construção de uma política pública de industrialização do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o setor primário muito forte, a gente precisa industrializar, nós temos regiões altamente produtivas no setor primário, mas que não conseguem industrializar a sua produção primária. Então nós precisamos ouvir, dialogar, construir, conhecer cases que deram certo e buscar e tentar implementar uma nova política pública do desenvolvimento da indústria no Estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que o Estado seja menos burocrático e que possa auxiliar o desenvolvimento e o apoio à indústria no Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada. Foi rapidinho, mas falamos dos seus projetos que estão tramitando aqui. Que honra tê-lo aqui. Foi muito rápido, mas muito agradável. Agradeço a oportunidade e quero dizer que o que me move é a construção de um Rio Grande do Sul que dê mais oportunidade para as pessoas, com menos desigualdade, e dessa forma a gente construiu um Rio Grande melhor para todos. Muito obrigada, deputado. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Música Música Legenda Adriana Zanotto